A radioatividade é um fenômeno em que as substâncias ou elementos químicos emitem radiação. Esse processo pode ocorrer de forma natural ou artificial. A radioatividade natural acontece através dos elementos radioativos encontrados na natureza, como por exemplo, na costa terrestre e na atmosfera. Já a radioatividade artificial acontece através de transformações nucleares. A radioatividade é um assunto muito comentado e temido por conta dos testes, acidentes e das consequências que eles causaram. E sabendo de todos esses pontos, em algum momento você já se perguntou qual é o lugar mais radioativo da Terra? Oi meus amores, eu me chamo Joanna, sejam bem-vindos aqui no canal Mundo Curioso. É fã do canal e gostaria de dar algumas ideias? Se sim, é só falar comigo pelo Messenger. Para fazer isso, é bem simples. É só clicar no card aqui acima. Então clica aí, porque eu já estou ansiosa pra te conhecer. Ah, e para ganhar coraçãozinho no seu comentário, é só usar a hashtag radioativo. Oi meus amores, eu me chamo Joanna, sejam bem-vindos aqui no canal Mundo Curioso. É fã do canal e gostaria de dar algumas ideias? Se sim, é só falar comigo pelo Messenger. Para fazer isso, é bem simples. É só clicar no card aqui acima. Então clica aí, porque eu já estou ansiosa pra te conhecer. Ah, e para ganhar coraçãozinho no seu comentário, é só usar a hashtag radioativo. É importante ressaltar que a radioatividade tem seus benefícios, pois é usada na produção de energia, na esterilização de materiais médicos, no diagnóstico de doenças e no controle do câncer, através de radioterapia. E também é usada em alimentos, como as frutas, nas quais a radiação iônica é emitida, permitindo que elas durem mais. Essa radiação não altera o sabor e nem as qualidades nutritivas dos alimentos. A utilização de energia nuclear também é vantajosa, pois ela não contribui para efeito estufa, comparada com a queima dos combustíveis fósseis, como carvão, gás e petróleo, que emitem gases poluentes muito elevados. Entre os países que usam energia nuclear estão Estados Unidos, Japão, França, Reino Unido, China, Coreia do Norte e Brasil. E claro, há também suas desvantagens, como acidentes nas usinas nucleares, que podem causar danos ao meio ambiente e aos seres humanos, como os que aconteceram em Chernobyl e Fukushima. Além de que ela pode ser utilizada na fabricação de bombas atômicas. Um bom exemplo disso são as bombas que destruíram Hiroshima e Nagasaki, em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. As bombas que destruíram as cidades foram produzidas com urânio e plutônio, que são elementos radioativos que provocam grandes explosões nucleares, e que tinham uma potência equivalente de 20 mil toneladas de dinamite. O uso desses materiais atômicos tem sido um dos principais focos da política de relações internacionais desde a sua criação. Mas e aí? Você gosta de conteúdos como este? Então não perde tempo e se inscreve logo no canal. E também ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo. É impossível falar deste assunto sem citar o ocorrido de 26 de abril de 1986, no qual o acidente mais grave da história da energia nuclear aconteceu, a partir de um grave problema no reator 4, que causou a liberação de 5% do material nuclear do reator. O objetivo era só observar como o reator se comportava sobre níveis baixos de energia. No entanto, ao executarem o teste, uma série de protocolos foi quebrada, e o reator ficou sobrecarregado. Apesar das tentativas para desligar o reator, não foi possível contê-lo, e infelizmente a tragédia aconteceu. A explosão acabou liberando uma imensa quantidade de radioatividade na região. Até 30% de 190 toneladas de urânio de Chernobyl foram emitidas na atmosfera, e a União Soviética acabou evacuando 335 mil pessoas. Para se ter uma ideia da dimensão da explosão, o material se alastrou e superou a Hiroshima e Nagasaki. E diferente desses locais, Chernobyl não pode ser habitado. Mesmo depois de tantos anos, os cientistas estimam que a área ao redor da antiga usina continuará inabitável por até 20 mil anos. O acidente de Chernobyl foi o acidente mais grave na história da energia nuclear. No entanto, Chernobyl não é o lugar mais radioativo do mundo. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade Colúmbia de Nova York, nos Estados Unidos, revelou que algumas partes das ilhas Marshall, na Oceania, têm 10 vezes mais radiação do que é liberada no acidente na usina nuclear de Chernobyl. Segundo cientistas, há níveis muito elevados de elementos químicos, como amerício, césio e dois tipos de plutônio, em 11 ilhas diferentes. Para chegar a essa conclusão, os cientistas mediram o isôtopo amerício-241. Através disso, os cientistas puderam ver que a radiação varia de ilha para ilha, mas sim. Algumas delas possuem níveis mais altos de isôtopo que os detectados em 2009, nas áreas que foram atingidas pelo acidente de Chernobyl. A concentração mais alta de radiação foi detectada na ilha de Atal de Bikini. Isso porque, nos anos de 1946 e 1958, o local foi palco para testes nucleares feitos pelo exército norte-americano. Na época, a ilha possuía 200 moradores, que tiveram que ser transferidos para Atal Runjeric. O primeiro teste foi feito em junho de 1946, e o segundo foi feito apenas 3 semanas depois. A chamada Castle Bravo, a maior bomba de hidrogênio do planeta, que era 100 vezes mais poderosa do que a Hiroshima e Nagasaki, também foi detonada ali. Ela foi lançada em 1º de março de 1954, e ela foi responsável por abrir a cratera no Atal de Bikini. Até 1958, os americanos testaram cerca de 23 bombas nucleares. Os testes também mostraram que na ilha de Atal de Bikini, havia mil vezes mais plutônio do que o descoberto no acidente nuclear de Fukushima, que aconteceu em março de 2011 no Japão. Em outro estudo, os cientistas ainda encontraram o isótopo radioativo Césio-137, nas frutas das Ilhas Marshall, em uma quantidade acima das permitidas por padrões internacionais. No final dos testes, eles juntaram o solo e os detritos contaminados, enterrando em uma das crateras da praia, em 1980. Ao lado, é possível ver a cratera submarina, na qual deveria estar milhões de praias e corais. E mesmo que a radioatividade tenha seus benefícios, os riscos não deixam de existir. Afinal, se trata de algo que precisa de extremo cuidado, pois é capaz de fazer estragos gigantescos. Mas e aí, o que achou do vídeo de hoje? Comenta aqui pra mim e não esquece de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Beijão, amores, e até o próximo vídeo. Beijão, amores, e até o próximo vídeo.